Três criminosos foram presos depois de invadirem uma loja de aparelhos eletrônicos aqui em Cuiabá. A ação dos criminosos também foi flagrada por câmeras do circuito de segurança. Eu vou para o telão do comunidade, me acompanho aqui para conversar novamente com o Rafael Meireiros, que tem outros detalhes desta ocorrência policial envolvendo uma invasão a um estabelecimento comercial na capital. Violência no interior, Rafa, violência também na capital, né? Pois é, Trindade, a onda da criminalidade só avança aqui em Cuiabá e também no interior do estado. Dessa vez, criminosos, eles invadiram uma loja ali no bairro CPA3 por volta da uma da tarde, à luz do dia. Imagens das câmeras de segurança desse comércio mostram a ação, parte da ação desses bandidos. Dois desses criminosos, segundo a polícia, de 18 e 22 anos entraram no estabelecimento. Eles procuraram o gerente e também eles queriam saber onde estavam os cofres dessa loja. O gerente, ele acabou se escondendo e quatro funcionários conseguiram sair correndo da loja e acionaram a polícia. Os dois bandidos estavam tendo o apoio de um comparsa do lado de fora que avisou que uma viatura havia passado. A dupla entrou no carro e saiu sem levar nada desse estabelecimento. Porém, ali mesmo na região do CPA, próximo ao Parque Lagoa Encantada, os policiais conseguiram avistar o veículo que os funcionários passaram e fizeram a abordagem. No veículo, os três bandidos estavam, eles acabaram sendo rendidos e encaminhados para a central de flagrantes. Os policiais apreenderam duas armas de fogo e também munições. A polícia orienta mais uma vez que em caso de roubos, assalto, a orientação é não reagir, porque esses bandidos estavam com armas de fogo, municiadas, com munições e poderiam atirar. Nesse comércio, eles acabaram não levando nada, porque os quatro funcionários conseguiram sair correndo e acionaram uma guarnição que estava passando ali na Avenida Brasil, na região do CPA3. Os três foram presos, seguem agora a disposição da Justiça. A polícia não informou se o trio já possui antecedentes criminais. E as duas armas de fogo foram apreendidas. Foram apreendidas. Trindade, eu volto com você. Muito obrigado, Rafael Medeiros, acompanhando as principais ocorrências policiais das últimas 24 horas, câmeras do circuito de segurança desta loja de aparelhos eletrônicos que já foi invadida, que já foi assaltada outras e outras vezes. As câmeras flagraram a invasão deste trio, que acabou sendo interceptado pelas equipes da polícia militar que passavam pelo local. A imagem é impressionante. A covardia, a revolta e a necessidade de reforço na segurança pública chama a atenção. Essa loja que fica na região do CPA, ela já foi invadida muitas e muitas vezes. Eu acompanhei em outras oportunidades o trabalho da Polícia Civil, que fez uma verdadeira caçada aos criminosos que entraram na loja. E essa região do CPA precisa de uma atenção melhor. A correria, claro, o desespero. Uma ação atrapalhada dos criminosos, mas que graças a Deus não machucaram ninguém. Isso é o mais importante. Não conseguiram levar nada, não machucaram ninguém e foram presos pelas equipes da Polícia Militar.